Advento com Maria a caminho do Natal Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos mais um domingo, o último domingo da nossa preparação para o Natal, quarto domingo do Advento. Neste domingo, dentro dessa segunda parte do tempo do Advento, onde a Virgem Maria nos toma pela mão para que nós possamos nos encontrar com o Senhor Jesus na manjedoura, nós pedimos que o Senhor derrame sobre cada um de nós a sua graça. Nós tanto conhecemos sobre o nascimento de Jesus, nós tanto celebramos, nós tanto falamos, nós tanto vivenciamos esse dia, mas sem a graça de Deus nós não seremos capazes de compreender o que o Senhor tem para realizar por cada um de nós. Conhecendo pela mensagem do anjo, que o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nasceria da Virgem Maria, que nós possamos não parar no presépio, não parar na beleza do nascimento de um menino, mas que nós possamos entender que este menino nasceu para nos salvar, e nos salvar na cruz, dando a sua vida e derramando o seu sangue. A celebração do Natal, a celebração do nascimento do Senhor Jesus, aquele menino rei que foi colocado numa manjedoura, no lugar onde os animais comem, isso é sinal da sua entrega total por nós. O seu nascimento não foi repleto de beleza. O seu nascimento foi um nascimento que poderíamos dizer vergonhoso. Jesus nasceu no lugar dos animais. O Senhor Jesus foi colocado no seu primeiro berço, no lugar onde os animais comiam. E a sua morte também não foi uma morte tranquila. Foi uma morte em que Ele deu a sua vida por nós, de modo muito doloroso, numa cruz. Que nós possamos, com a graça de Deus, compreender tudo aquilo que Deus fez e faz por cada um de nós. Por isso, rezemos. Derramai ao Deus a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que a força, a santidade da Virgem Maria, possa nos ajudar nesta compreensão e nessa busca da graça de Deus, para olhar a nossa vida e também tentar compreender que Deus tem o controle de todas as coisas, daquilo que nós não entendemos, das dificuldades que passamos. Porque só com a sua graça, nós conseguiremos perceber que Ele nos conduz pela mão. Que a Virgem Santíssima, aquela que deu sim a Deus, nos ajude a dizer sim a Deus cada dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita.